Vou acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Criminosos utilizavam mandados judiciais falsos para furtar carros. Como é que eles agiam, Divino? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, olha só essa história. Três homens foram presos ontem e eles são suspeitos de terem praticado esse crime em julho passado. Que crime foi esse? Eles chegaram até um prédio com um mandado judicial falso, chegaram também acompanhados por um guincho que eles contrataram, apresentaram ali esse mandado judicial na portaria e falaram, ó, esse carro que está estacionado aqui na porta, ó, a gente vai ter que levar ele. Era um veículo SUV, SUV, desculpa, era um veículo SUV. E aí eles levaram esse carro, o dono estava em viagem. Quando ele chegou, cadê meu carro que estava estacionado aqui na porta? E aí, então, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores deu início à investigação e ontem conseguiu prender esses três suspeitos. Vamos conversar com o delegado Fernando Gama, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação. Delegado, boa tarde. Como é que foi que vocês conseguiram chegar, então, até esses três homens? Então, a partir do momento que ocorreu esse furto qualificado, né, onde foi apresentado esse documento falso, o mandado de busca e apreensão relacionado a esse veículo, a gente iniciou as diligências investigativas, né, ouviu várias pessoas e na data de sexta-feira a gente desencadeou essa operação policial no sentido de se cumprir esses três mandados de prisão temporária, né, além dos quatro mandados de busca e apreensão, pra gente angariar mais informações, que até o momento a gente tem indícios, né, da suposta participação desses indivíduos, um grupo criminoso, numa associação criminosa, onde subtraíram esse carro apresentando esse documento falso. Então, a partir de então, a gente angariou essas informações, agora a gente vai analisar essas pessoas que foram presas temporariamente. Há indícios da participação delas, né, tanto nessa questão do serviço de guinchamento, pessoas que contratou também o serviço, e a própria pessoa contratante que supostamente estaria envolvida nessa seara. Então, agora a gente vai analisar todas as informações que foram, né, que foram produzidas, né, nesse momento da operação policial, e vamos dar prosseguimento a essa investigação. A investigação não se conclui aqui, a gente fez essa operação no sentido de angariar mais informações pra gente dar prosseguimento. Explica pra gente como que esse crime, ele foi praticado. Esses suspeitos, eles falsificaram, então, um documento, contrataram o serviço de guincho e foram até o prédio. Eles já tinham conhecimento que esse carro tava ali, estacionado ali na porta, que o dono tava viajando. Vocês têm essas informações? Isso. Provavelmente, já tinha todo o conhecimento, né, até mesmo porque o documento, o mandato de busca e apreensão, tinha todas as informações relacionadas ao veículo, veículo-alvo, né, da subtração desses indivíduos. Então, foi apresentado esse documento na portaria do prédio, o veículo estava em frente a um prédio residencial no setor Parque Amazônia. Eles apresentaram o documento falso ali pra facilitar a subtração. A partir de então, esse caminhão guincho, esse carro guincho, levou. No momento da execução do furto, o contratante do serviço do guinchamento não estava presente. Ele mandou levar, né, o caminhão guincho, apresentar esse carro pra ele em outro setor, no setor balneário, no Lava Jato. E ali, ele recebeu esse carro e deu destinação pra esse veículo. E até o presente momento, a gente ainda não conseguiu localizar o carro. Esses três suspeitos presos, eles disseram o quê na hora do depoimento, tá legal? Isso, eles foram ouvidos no primeiro momento, onde eles, eles sometirem vários pontos relevantes pra investigação, razão pela qual a gente trouxe ele, né, eles, pro bojo dessa investigação policial, haja vista informações relevantes. Por exemplo, eles não forneceram o nome do contratante do serviço inicialmente, né, disseram que apenas uma pessoa tinha contratado esse serviço, pediu para que o carro, né, objeto dessa subtração fosse levado pra outro lugar, mas sequer o contratante do serviço apareceu no local. Então, a gente já gerou uma desconfiança da exposta participação, inclusive, desse indivíduo responsável pelo serviço de quinchamento. Esses homens presos, já tinham passagens criminais? Um deles já tinha passagem pro crime de organização criminosa, por integrar a organização criminosa e o crime de roubo. Existe a suspeita de que eles possam ter praticado esse crime em outras ocasiões contra outras vítimas? Então, a gente trabalha, né, vislumbrando a possibilidade de eles estar integrando essa associação criminosa. Não há informação concreta sobre a utilização de mandato judicial falso, né, pra outros crimes, mas a gente vai trabalhar com essa possibilidade desse grupo criminoso ter atuado também em outras oportunidades. Eles podem responder por quais crimes, delegado? A princípio, eles vão responder por associação criminosa e o crime de furto qualificado. E aí, em questão, em relação ao documento falso apresentado? Então, esse documento falso é que traz a qualificação pro crime de furto, porque eles empregaram essa fraude no momento pra tornar essa subtração, né, pra viabilizar essa subtração naquele momento, eles apresentaram esse documento falso. Existe alguma orientação, alguma forma de quem tá assistindo a gente neste momento de evitar cair num golpe como esse, no momento que ela recebe ali um mandado judicial? Tem como ela saber se é mesmo um oficial de justiça? Algo pode ser feito pra prevenir? Isso, no momento que é apresentado isso, o oficial de justiça tem que se apresentar, tem que se identificar no momento, e a pessoa responsável que receber, que seja o porteiro ali do prédio, né, no caso específico isso, tem que tomar todo cuidado, chamar os responsáveis, tentar localizar o responsável pelo veículo, e só permitir mesmo que seja cumprido, se realmente for tudo certificado, que nesse caso, houve a apresentação desse documento, mas não houve uma certidão do cumprimento dessa medida judicial, então nesse ponto, ficou vários furos aí, onde tem que se tomar esse cuidado. Se o oficial de justiça chegar, tem que ter toda a identificação, ele tem que documentar tudo, né, apresentar a identificação, de maneira correta pra evitar esse tipo de situação. Delegado Fernando Gama, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, muito obrigado pela entrevista, eu volto com você aí no estúdio, Luares. Obrigado, Divino, parabéns à polícia, ou seja, tem mais um pedaço desse novelo para ser desvendado pela polícia, mas já é aí a ponta da investigação. Obrigado. 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 Obrigado.